Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer mais um quem ganha os partidos com a adição Naruto e Ryo Yabuza, e que bênção melhor! Começando com o Naruto, por ser um ninja, ele é muito bom em combate, é furtivo e ágil Ele tem equipamentos como kunai, shurikens, papéis explosivos, ele também tem o juts de substituição Sua força é impressionante, quando era apenas uma criança, ele foi capaz de segurar um pedregulho gigantesco Ativando seu modo sábio, ele pode levantar um sapo de ferro E na luta contra a Pain, ele jogou um rinoceronte de metal com mais de 200 toneladas para longe Seus principais técnicas são Kagebuno Jutsu, ou Jutsu Clano das Sombras, com o qual ele cria vários clanes com sua própria consciência, mas que são frágeis Os olhos da Kurama, que permitem que ele enxergue coisas invisíveis, não dependem dos seus sentidos Ele também tem o Rasengan, uma esfera de energia que ele pode convocar sozinho ou com seus clanes, assim aumentando o impacto, além do tamanho do Rasengan Além disso, ele tem o Rasengan Shuriken, uma técnica com alto poder de código Ele também pode invocar sapos gigantes, além de ter o modo sábio e a forma Kurama, aumentando os atributos Ele também pode invocar as Gugodamas, que na teoria consome a matéria, sem falar que ele pode fazer uma Kurama holográfica Que permite que ele dispare um Rasengan Shuriken junto com uma Gugodama Sua velocidade é outro ponto forte, já que ele pode se mover em velocidades além de hipersônico Em relação a sua resistência, nunca ficou claro, porém ele aguenta bastante coisa por causa da determinação e o chakra da raposa que permite que ele se regenere Agora é a vez de Ryo Yabusa Ele vem de uma linhagem de grandes guerreiros com uma grande facilidade de aprender novas técnicas Desde muito novo, ele foi treinado em várias técnicas e artes, tornando assim perfeito Ele tem um tempo de geração formidável, já que ele pode desviar de vários tiros de vários rifles automáticos Sem falar que ele desviou de vários mísseis, com o qual foi afirmado que corria em velocidade Mark III a Mark VI Ou de 3.705 km por hora a 7.409 km por hora Porém, ele pode reagir a coisas instantâneas, como por exemplo, um teletransporte Mas também foi afirmado que ele pode se movimentar na velocidade da luz, deixando até uma mirada de velocidade É possível chegar nessa conclusão, já que ele reagiu a interações quânticas, que são apenas possíveis na velocidade da luz Sua força também é formidável, já que ele foi capaz de cortar um tanque grosso, feito de aço puro Além de ter conseguido partir um jato ao meio, como se fosse de papel Além disso, ele foi capaz de manejar e segurar armas gigantescas e pesadas, apenas tendo dificuldade de manter o equilíbrio Mas mantendo sua agilidade Ele também é capaz de mover a Danlaro, uma arma que pesa cerca de 45,3592 kg Sem falar que Ryu foi capaz de quebrar a perna de um T-Rex, e ele é forte o bastante para quebrar e decapitar seres gigantescos Na sua luta contra a deusa colossal, ele foi capaz de bloquear seus ataques Lembrando que a deusa colossal é capaz de destruir arranha-céus como se não fosse nada Por ser um ninja, ele é um grande acrobata e ainda é mestre esportivo, com vários momentos parecendo estar invisível Ele também pode pular grandes alturas, como certa vez ele pulou entre dois jatos em pleno voo para perseguir seu alvo Além disso, ele foi capaz de cair de uma altura de 300 metros de altura e não se machucou Ele também tem sentidos ampliados, tanto que ele desenvolveu visão noturna, como se tudo não bastasse Ele também tem um sexto sentido, um sentido ninja, que o avisa de perigos ao seu redor Sua resistência é grande, já que ele pode aguentar ataques de vários adversários Em uma luta, ele foi amaldiçoado e mesmo sentindo muita dor, ele pôde encarar seus adversários Além disso, ele foi jogado na lava e andou por um longo período Sem falar que ele já resistiu a bolas de fogo, astro, magias, facadas, tiros, explosões, maldições e por aí vai Ele é um excelente mestre combatente, sendo especializado em várias técnicas, como o estilo Hayabusa e o ninjutsu Além de ser mestre em várias armas, como a espada do dragão, nunchakus, o cajado da lua, o mangual, martelo de guerra, etc Mas com certeza, uma de suas armas mais poderosas é nada mais ou menos que o Tanglar, uma espada com a qual rouba a alma do oponente Ele possui conhecimento e controle do ninpo, que permite que ele domine as forças e a lei da natureza Ryu também tem capacidades regenerativas, com o qual permite que ele regenere feridos e até perfurações fatais E também ele foi capaz de voltar dos mortos meses depois desse partido ao meio Porém, caso ele esgote sua saúde espiritual, ele não pode se regenerar No entanto, ele tem uma técnica que pode tribular e dar mais tempo para ele regenerar cada vez mais Além disso, ele resiste a congelamento temporal, deformações da realidade Além disso, ele tem técnicas poderosas, como técnica de essência e ultimate técnica Com o qual o Ryu absorve energia ambiente e libera vários golpes Além disso, ele tem outras habilidades, como clonagem, teletransporte Além da maldição regente da máscara, que com um toque mata o adversário Mas cada morte lhe terá muita dor Oponentes analisados, vamos direto ao combate E se inicia o combate Naruto tem uma leve vantagem na força, mas Ryu tem a vantagem na resistência, combate, velocidade E uma leve vantagem repertório de técnicas Naruto pode tentar usar clones para ter vantagem, mas seu adversário também pode fazer clones Assim como pode enfrentá-lo sozinho Naruto carrega um Rasengan para citar Ryu por trás Mas graças aos seus reflexos sobre-humanos, ele evita o golpe e contra-ataca o ninja, jogando ele para longe O Rasen e o Shuriken não seria muito útil, visto que Ryu pode desviar, pular por cima E caso não conseguisse desviar, ele poderia se regenerar com seu nympo Mesmo se cortado ao meio, pois já aconteceu dele se regenerar e voltar dos mortos um mês depois de cortado Já no caso de Ryu, ele poderia disparar flashes de Shurikens em Naruto Ferindo bastante rival, mas com o mês regenerando com a energia da raposa Mas não é impossível pensar que Ryu conseguiria matar Naruto usando apenas seus golpes de espada Inclusive decapitações Caso do Ryu, usar-se a Dabla-Hul, Naruto é sua alma roubada pela arma Sem falar que Hayabusa ainda tem a técnica da Essência e a Ultimate Técnica Com qual ele absorve a energia ambiente e libera poderosos ataques que dão cabo do ninja loiro E antes que perguntem, sim, se as Google Damas tocassem em Ryu, ele poderia perder Mas... Hayabusa pode facilmente desviar desses ataques, visto que ele foi capaz de reagir a interações quânticas Que só são possíveis dentro da velocidade da luz Ou seja, o vencedor do combate é Ryu Hayabusa E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o seu like Dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo do like Caso goste dos meus vídeos Então sou André de Bú, tchau